Programa Nacional Sexta Básica, o pacote de recuperação econômica, no governo, lança e a fulano de outubro, a Companhia Nacional Sanul Racing, no reta um contrato, o seu ministério implementador, o crédito Ossan e a BNCT, o produto de soça para beneficiar o Cira. Juros no Banco Nacional Comércio Timor-Leste, aplica para a Companhia Hirecne, reduz o 100% Sanul Racing Rua, para o porcento rito, também a economia Timor-Leste, que é a laula estável, Impacto Hirecne COVID-19. Companhia Sanul Racing, maioria empresa nacional, que é uma licença que se serve IP, que inclui a Companhia Internacional. Dada um Banco Nacional Comércio Timor-Leste, se processa a empresa, não é uma aprovação, ou de acesso ao crédito, e o Banco Refere. Nós pedimos a Companhia Cira-Leste, que é um contrato com o governo, com o Ministério Relevante, e se precisamos de apoio e financiamento, também há recursos suficientes para todas as necessidades básicas, que se não é para fazer para a comunidade, que é o programa do governo, não é uma licença básica. Então, se é mais aproximado ao Banco, se é mais um contrato, não é que se é mais um contrato, por exemplo, o MTCI, o CECOP, o CLN, mas é o Banco, o Banco Hálo Análise, depois o Banco, o apoio e financiamento, é um contrato com o BOT, é um contrato com o Natom, e se é mais aproximado ao Banco, o apoio e financiamento, e o Banco, o apoio do Nino, e até agora, se é mais um contrato, é um contrato com o programa, é um contrato com o Rola Sassan, não é um contrato com a necessidade, mas o Banco Hálo Análise é um contrato com o Rola Sassan, e o CECOP financia mais ou menos 13 companhias, não é que o BNCTI financia. O orçamento do Banco Nacional Comércio Timor-Leste foi a empresa HIRACNE, o montante BSECTO com Lima, o crédito do diretor BNCTI, com a companhia distribuidor CIRA, executa o programa nacional do Rodeag, não é que ele acelera o pagamento, e o BNCTI, também o CECOP financia mais ou menos 13 companhia, não é que o cliente BNCTI, não é que ele acelera o depósito, e o banco refere. Gaspare Nede Souza, Jacinto Fuka, GEMEN.